Nós estamos dando início, essa semana, ao plano diretor do município aqui de Altaraguaia, instrumento esse que vai nortear o desenvolvimento urbano aqui do nosso município para os próximos anos. Altaraguaia tem mais de 80 anos de idade e ela cresceu, como todos sabem, sem nenhum tipo de planejamento. E o plano diretor vem trazer esse planejamento para a expansão do nosso município, norteando áreas de comércio, áreas residenciais, transporte, meio ambiente, todo o desenvolvimento do município para os próximos anos. Essa é uma cobrança do prefeito Gustavo Mello para que nós estivéssemos dando início logo agora, nos primeiros meses deste mandato, ao plano diretor, que é um sonho antigo aqui do nosso município, para que nós possamos caminhar nos trilhos do desenvolvimento, trazendo muito mais avanço para o nosso município, muito mais planejamento, tanto ele aqui na zona urbana, também como nas proximidades aqui da nossa cidade. Altaraguaia, com relação aos membros, quem faz parte aí desses estudos? Foi estabelecida uma comissão para estar à frente dos trabalhos deste plano diretor. Eu faço parte, outros secretários também fazem parte, representando suas pastas, e também a área técnica aqui do município, como engenharia e a parte administrativa, para estar trabalhando na elaboração deste plano diretor. Nós temos também uma empresa que vai estar nos auxiliando, e nós estaremos dando início hoje às reuniões temáticas, aqui na Prefeitura Municipal, na sala de reuniões, e durante o decorrer de toda a semana, estaremos dialogando com toda a sociedade civil organizada, para estarmos levantando todas as problemáticas aqui do município de Altaraguaia, como também as propostas de soluções, e aí, posteriormente, nós estaremos realizando audiências públicas, abertas a toda a sociedade, para estarmos debatendo aí o plano diretor para o nosso município. Obrigado. Obrigado.